Chega a ser repetitivo e exaustivo, a gente fala tantas vezes, às vezes no mesmo assunto, mas enfim, a realidade não nos permite mudar a pauta. E eu vou falar novamente sobre a questão dos acessos asfálticos aqui, principalmente não, falar sobre essa questão da RS-126, que está completamente abandonada pelo Estado há muitos anos, uma ligação interregional que conecta 51 municípios aqui, entre o norte e o nordeste do Estado, extremamente importante, via de transporte de produção agrícola, industrial, comércio, trânsito de estudantes, ambulâncias, enfim, uma rodovia que tem um fluxo diário, permanente e que as pessoas precisam trafegar em uma estrada de chão de barro e terra e chão batido, que está sem condições nenhuma de trafegabilidade. A via está estreita, estreitou devido à falta de manutenção do Estado. E agora os prefeitos vão correr atrás para tentar, o prefeito de Maximiliano Euclides e o prefeito de Marcelino Ramos, o Vanei, vão correr atrás da máquina para tentar fazer um contrato de colaboração, colaboração unilateral, porque quem vai assumir toda a responsabilidade vai ser os prefeitos, com máquinas, custos, que deveria ser do Estado, para tentar minimizar essa situação e deixar em condições, pelo menos, de transitar sem causar, sem poder causar prejuízos, tantos que sempre vai acabar causando, que é uma estrada de pedra, e um mínimo de segurança para os motoristas que ali passam. E essa continua sendo a nossa sina aqui no norte do Estado, já que o Alto Uruguai e a região da Amunor, e principalmente o Alto Uruguai, é uma das regiões que tem mais municípios sem nenhuma ligação pavimentada, sem nenhum acesso asfáltico em rodovias principais, e isso perdura há muitos anos. Os prefeitos vêm fazendo, tentando fazer o que podem, asfaltando internamente, com o orçamento limitado que eles têm, mas não tem como dar conta da infraestrutura de asfalto. Isso é trabalho e responsabilidade do Estado. Então, continuamos, a gente vai continuar, os prefeitos vão se mobilizar e tentar mobilizar a região para tentar viabilizar de alguma maneira isso, mas o que o histórico nos mostra é que a gente vai continuar simplesmente ignorado e esquecido pelo governo do Estado, porque é assim que vem sendo feito sucessivamente por diferentes governos ao longo dos anos. Nós não existimos para a governança do Rio Grande do Sul, infelizmente. Um bom final de semana e é isso aí.